Estamos no intervalo de jantar do torneio Y-Roller do Troia Tour e eu estou na companhia de Joran, o jogador da Lockpocker. Joran, como é que isto está a correr? Não está normalíssimo, só se jogou 3 níveis, por isso não se jogou ainda muito, portanto está a correr bem. A tua mesa, que tal é? É engraçado, só falta o computador e o rato, porque o resto é quase só malta do online, tirando o senhor Aníbal. O resto é tudo, é o Nasa, é o Ruka, o Daniel, é tudo malta do online, o Poças, quer dizer, é uma mais engraçada, mas prefiro esta mesa do que aquela que estava antes, que era assim um bocado esquisita. Olha, pergunto, eu sei que vocês jogam póker para ganhar dinheiro, obviamente, mas esta competição e esta dificuldade interessa-vos? É a única parte que é interessante, porque estar a jogar numa mesa destas é, pá, aprende-se sempre, vê-se coisas diferentes, dá para discutir mãos, tem sempre um interesse especial. Olhando para o field, quem é que tu gostavas de apanhar na tua mesa para mostrar o teu valor e dizer assim, óh, é assim que eu jogo? Pá, o Vitão, pá. O Vitão é um old school e é sempre, por acaso estava naquela primeira mesa que eu estive e é sempre engraçado, não é para mostrar o meu valor, porque isso é, pá, as pessoas é que têm que reconhecer e não é por causa disso, estás a jogar e é para ganhar. Mas sabes que neste torneio o vosso valor e os vossos egos são a coisa que as pessoas mais estão a procurar ali, é? Pá, ego de jogadores de póker bate sempre, eu tenho um ego grande e toda a gente já sabe que eu tenho um ego grande, mas, pá, acho que nestas alturas não é para ter ego grande, nós devemos ter ego grande noutras situações, nestas alturas não, acho que, pá, por muito que doa, devemos saber, numa mesa de póker devemos saber se está, pá, não for um online, podemos-os abordar à vontade porque é um fora online. Muito bem, fico à espera de ver o teu valor nestas mesas e muito boa sorte para o torneio. Há a possibilidade de irmos todos os preços, portanto, de vir cá, tipo, a Azai, não é? Não, estás tranquilo. Ainda vai. Muito bem. A Azai. Podem seguir o Ioran no live report do pókerpt.com. A Azai está assim, uá! A Azai está assim, uá!